Esse é um dos flagras sobre tatus mais impressionantes que você vai ver na sua vida. Esse cara acabou de avistar esse tatu à distância, pensou que o tatu estava abrindo algum tipo de buraco, foi se aproximando, você não vai acreditar no que ele acabou de flagrar. O tatu estava predando algo impressionante. Muitas pessoas acham que tatu é somente herbífero, mas não tem nada de herbífero. Olha aqui ó, esse tatu acabou de atacar esse lagarto. O camaleão tenta de todo jeito escapar do tatu, mas não consegue. Ele foi pego pela pata dianteira, o tatu vai levá-lo para se alimentar. Você já viu algum tipo de tatu predando algum lagarto? Os tatus e os lagartos...